E salve rapaziada, começando mais um vídeo aí pra vocês aqui no canal Toca Vida. Rapaziada, olha o que que tem, não vai dar pra vocês, eu acho, no retrovisor. Tem um upzão, mostra, na minha traseira. É o up da Amanda. Rapaziada, estamos indo ali pro Dina, como vocês viram no último vídeo. Daqui a pouco já vamos estar chegando ali, mostrar pra vocês tudo que vai ser feito, o acerto. O notebook tá aqui, as coisas tá aqui. Estamos indo bem de boa, bem na moralzinha. Mas na sequência a gente vai estar mostrando o que que vai ser feito. Eu acredito que a gente vai ter que mexer no comando, adiantar ele, pra adiantar a pegada de turbina. Porque a turbina tá vindo muito em alta, sabe? Claro, a gente vai ter que comparar no Dina, nos gráficos. Mas assim, o carro tá vindo muito em alta. Claro, era o que eu queria, mas... Tá muito. É assim, até agora eu não coloquei pressão. Andei só com 08, então não é um parâmetro. O carro antes com 08 tinha lá seus 230 de roda, mais ou menos. Agora eu tenho que fazer um comparativo, como que ele vai estar melhor. Aí acertar a sonda, acertar as curvas de potência e depois trabalhar no comando. Ver se melhora. E mais uma coisa, mesmo você perder potência, se melhorar a curva, eu deixo. Entendeu? Porque não adianta ter 400 cavalos. Claro que não vai chegar isso, porque eu vou passar com pouca pressão. 1,5 kg. Mas não adianta ter 400 cavalos. Tipo assim, o gráfico fazer assim e acabar. Não adianta nada. Então eu tenho que ter uma mesa de potência. Então vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Hoje vamos acertar esse carro aqui e vamos acertar de mais um cliente que vai estar lá. E a gente vai estar aí mostrando a sequência pra vocês. Beleza? É isso aí, rapaziada. E bora pro vídeo, ó. Tamo chegando já. E aí, rapaziada. Tamo aqui já, já amarramos o carro. Já arrumei a pressurização. Tamo aqui na Hitek Racing. Aqui, ó. Mostrar pra vocês ao longo do dia. Hitek Racing. Parceiro da gente no canal desde o início, né, amor? Desde lá do início. Acho que foi um dos primeiros parceiros que abriu as portas aí pra gente do Dinamoma. A gente sempre tá prestigiando aí. Sempre divulgando eles. Porque eles sempre tão junto com a gente. Beleza? Rapaziada, vamos dar umas passadinhas agora com o carro. Eu vou conhecendo o novo acerto do carro. Como que a turbina tá agindo. Eu vou ter que ir com calma pra não fazer besteira, certo? Vamos ir com calma. Vamos acelerando devagarzinho. Vamos desenvolvendo o carro. Pra gente achar qual que vai ser a melhor configuração do carro. Primeiro, eu preciso refazer o acerto. Ver todo o acerto certinho. Parte de ignição. Parte de combustível. Deixar tudo certinho. Depois vamos colocando pressão. E daí depois da pressão a gente vai fazer os acertos finais. Assim que daí é a parte do agressivo. E daí a gente tira mais combustível. Bota mais ponto. E assim a gente vai trabalhar. Beleza, rapaziada? Bora pra cima. Que... Ai, tô ansioso pra ver como que vai ficar. O quê? Tem um bichinho pra sair da minha cara. Beleza? Então, bora lá, rapaziada. Beleza, rapaziada. E aí, tá bom. É, rapaziada. Tô aqui, ó, com o notebook. Vou dar uma passadinha. Dei já umas três passadinhas só pra puxar o log. Vou dar uma passada agora pra puxar o log de novo. Pra ver se as correções que eu fiz tá certo. Acabando o log. Finalizei o log. Deu já uma limpada na sonda. Mas ainda precisa tirar mais. Cara, mas é engraçado quando vem pressão, velho. É na hora. Ata aqui. Vai ficar... Se inscreva no canal. 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 Vou tentar melhorar a questão de ponto, de ignição. Tentar melhorar alguma coisa no acerto. Porque isso aqui que acontece. As vezes essa turbina não vai conversar legal com o acerto que tinha antes, com a posição do comando que tinha antes. Vou tentar algumas posições de com o acerto. Se inscreva no canal. Primeiramente, segundo a polia e o motor está no ponto. Rapaziada, é o seguinte. Vamos testar bem. Vamos testar para ter. Vamos testar e Moses testar e traitar aned pardon. Vamos testar para ter cuidado. Você adiantou? Você atrasou? Oi? Você adiantou? Não, aí não mexi. Vou soltar com o redentado e vou atrasar um dente e vou trabalhando aqui com o dente atrasado para ver o que vai melhorar. E com nada, ó. Rapaziada, ela nessa posição aqui, ó, eu marquei aonde ficava a polia antes de atrasar o dente. Agora, o comando está exatamente na mesma posição. Na verdade, quer ver? A mesma posição aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver, dá um pouquinho. Então, assim, agora eu tenho mais tudo isso aqui para atrasar. Então, eu tenho mais um tanto para atrasar. Eu vou dar uma passada desse jeito para mostrar para vocês que ele vai vir ali seus duzentos de rodas igual estava antes. E daí, depois eu vou atrasar mais um pouco. Vamos ver o que vai dar. Não, mas agora eu vou começar a atrasar para ver se o troço ou vai ou racha. Ou daí eu vou ter que... Já deu uma liderada, né? Tipo assim, voltou o que estava agora há pouco. Só que ainda tem cinquenta cavalos para atras ainda. Perdido. 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 Atras. Entrabal. Perdido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou achando que o fluxo dela está sendo... A essência dela está sendo menor que a outra. O que acontece? Eu estou colocando pressão, agora sim está pedindo bico. Então assim, que eu colocava de bico com 1,5 kg antes, eu estou colocando com 2 kg. Vamos passar dos 300 de roda ali só para a gente ter o resultado. E daí depois a gente vai trabalhar com a turbina. Beleza? Vamos parar lá, eu acho que o último fechado. Pronto, deu os 300 de roda, tá bom? Rapazado, vamos mais uma daí, seu. Vou passar no último teste. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Rapazado, é o seguinte. Não veio o que eu queria. Sim, veio os 300 de roda, mas isso aí é só botar a pressão que vem. A diferença é que antes, a outra turbina, eu tinha que... A eficiência dela, a rotação de eficiência dela, estava conversando perfeitamente com o motor. E o que acontece? Agora, quando está acabando o pico de torque do motor, vem a turbina. Então assim, é um momento que o motor não tem mais eficiência. Claro, não está ruim. Vamos dizer que está ruim. Mas está ruim. Está ruim. Perto do que era, está ruim. Dá para sentir no ouvido. É que o carro não... E de repente, aquela descabelada... Porque é quando a turbina vem, né? Está bem ruim. Tipo assim, ó. É aquele momento que se você for colocar na rua ou na pista, ele vai só distracionar. Porque ele vai imperlindo, de repente vai dar aquela jogada... Eu acho que não, porque não tem torque. Mas o problema é que entre as margens, pode dar um gap, né? É. Pode dar aquela caída de pressão. Também. Então assim, o que eu vou fazer? Vou conversar com o Alan, para ver o que ele me indica. Se a gente tira essa caixa quente e diminui, ou se diminui o eixo. Mas eu acredito que vai ser caixa quente. Porque a caixa quente está uma 9,4. Quando eu peguei, eu vi, talvez não dê certo. Vamos botar uma 70 ou uma 63, para a gente ver o resultado nos próximos dias no Dinamundo. Para a gente ver o que vai dar. Mas assim, tem uns 300 de rodas. E no mapa, o que aconteceu? Eu peguei o mapa anterior, que eu já tinha, e botei para tocar. A malha fechada ficava tirando combustível, tirando, 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 tirando. Aí eu fui tirando combustível, na onde vem a mais pressão. Cara, eu tirei mais ou menos uns 30 ou 40% de combustível. Do que tinha. Então quer dizer que essa turbina está sendo 30, 40% menos eficiente. O que daria para fazer? Ou mexer na turbina, ou mexer no cabeçote. Não vou mexer no cabeçote. Porque assim, eu me sinto confortável andando com o cabeçote do jeito que está. Porque ele é liso de baixo, o carro anda de boa, não fica embolando. E eu gosto assim. Então assim, vamos retornar, voltar a uma caixa quente 70 ou talvez uma 63. Eu vou conversar com ela. O que ele vai me indicar. E aí a gente vai conversar aí na sequência do que vai acontecer. Provavelmente mexendo isso aí, talvez peça mais combustível de alta. Vamos ver o que vai acontecer. Mas assim, eu tive que tirar muito combustível. Ali eu já estava vendo que a turbina não estava tendo eficiência. Veio esse 3 anos de roda? Veio. Vou filmar para vocês andando com essa turbina assim, com essa pressão, com essa potência. Mas cara, não me agradou. Eu acho que está andando com muita pressão com a pouca eficiência de motor. Tentei trabalhar com o comando, adiantar, atrasar, ponto de ignição, tentei adiantar, atrasar. Ele teve um pouco de resultado até que uma hora parou, daí eu parei. Sonda, tá assim, a alimentação de bomba e sonda está no limite. Então assim, vamos andar com o carro assim, vamos sentir, vamos testar com o drag, vamos testar com o carro andando. Às vezes vai que ficou bom, né? Não sei, andando é outro esquenta. E daí assim, a gente vê se retorna com outra caixa quente ou se deixa assim. Mas eu acho que vai ter que trocar. Provavelmente. Porque o motor está sofrendo demais. Está sobrando ar. É. Está sobrando ar. Está faltando, na verdade. Faltando? Faltando, porque o motor está morrendo em cima. Não é sobrando. E a turbina empurrando. Ah, tá bom. Entendeu? É verdade. Assim, esse foi o melhor resultado que a gente conseguiu. 307 de roda. O gráfico não é ruim, mas não é bom comparado ao que estava. Vou colocar para vocês aí o gráfico do que estava antes. Tá bom. O bom assim, que a gente está com uma carga de mola um pouquinho melhor e pratinhos de mola forjada para tirar. Então, quanto a cabeçote, a gente não vai ter problema. Mas é assim, não estou satisfeito. Eu acho que a gente dá para melhorar. O que você acha, mano? Dá, dá, dá. O carro está descabelando mais. Vamos mudar essa caixa quente, mudar a eficiência da turbina e vamos ver o que dá. Beleza, rapaziada? Então, bora lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lá, segue o Rafa, o meu frão. Vou colocar para vocês debaixo do vídeo que vocês estão seguindo. Aqui a página do dinamômetro e a página do Rafa também. Beleza? Vou colocar do Roger também. Coloca o meu vídeo. Coloca o do Roger lá também para você seguir. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço demais aí ao Rafael, o pessoal da Hightech, sempre abrindo as portas aí para a gente. E a gente vai estar conseguindo os resultados na sequência. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. É nóis. Tchau. 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 Tchau.